Na audiência pública para a projeção de ações e despesas para 2019 do orçamento da Prefeitura Municipal de Bauru, a Secretária Municipal de Planejamento, a CEPLAN, Letícia Kirchner, apresentou as ações projetadas. Bom, primeiramente eu acho importante dizer que 12% equivale a um valor relativamente pequeno dentro do orçamento municipal, porque a nossa secretaria é uma secretaria pequena, onde nós temos um orçamento que no ano passado, em 2018, era 9 milhões e agora passa a ser 10 milhões, 9 milhões e 100, 10 milhões e 200, um aumento de 1 milhão e 100 mil em relação de um ano para o outro. A intenção é que a gente consiga, com esse recurso, investir principalmente na informatização e modernização das questões relacionadas à pasta, principalmente no que diz respeito à questão da fiscalização, a parte de aprovação de projetos, esses procedimentos que hoje atende ao público, a parte do georreferenciamento também, para que a gente tenha ferramentas que nos propicie mais eficácia no trabalho que a gente desenvolve. Além disso, temos também a expectativa de encorpar um pouco mais o nosso quadro com novos engenheiros e arquitetos que possam auxiliar no processo da revisão do plano diretor, que é uma grande meta que nós temos pela frente, voltar a atuar com habitação e planejamento urbano, que de uns anos para cá acabou ficando de lado, diante de tantas demandas urgentes da rotina que consumiam a equipe técnica. Então, a intenção é justamente para que a gente possa encorpar a parte do planejamento urbano, a revisão do nosso plano e também a informatização para que a gente possa se tornar uma secretaria mais moderna e com isso trazer mais eficiência para o procedimento, que naturalmente impacta em outras secretarias. A Secretaria de Finanças é outra também que está entrando com a modernização e a informatização, que são secretarias meio nesse sentido, para atender melhor as demais.